Cagada dele, aí tá com o meu, ó. Pra dar brilho, você tem que mexer, né? Deixa eu fazer com o do lado. Do lado, quer ver? Brilhando, Edith? Tá. Não tá chato, porque a gente já tá de camisola, né? Ó. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá. Agora tirou.